Música Fala galera do Breja Moníacos Hoje estamos aqui na Urca Você já deve ter ouvido falar do Barurca É patrimônio cultural carioca Desde 2012 E quem vai falar um pouquinho dessa história De uma novidade aqui É o Rodrigo Fala Rodrigo, tudo bem? Tudo bom velho, prazer, seja bem vindo Legal, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente aí Primeiro da história do Barurca Desde 1939 Os fundadores Exatamente, o Barurca existe desde 1939 Foi fundado pelo meu avô O projeto da cerveja Na verdade foi uma realização de um sonho Que a gente já tinha durante Há muito tempo Foi poder se juntar a uma marca grande Como a Boêmia E uma marca que é o patrimônio cultural carioca Que é o Barurca hoje Está aqui ela Nossa querida Pilsen Novinha Linha da gostosa Cor de ouro Maravilhosa Essa paisagem maravilhosa Uma cerveja maravilhosa Que será também avaliada no nosso estúdio O Rodrigo vai contar um pouquinho dessa parceria Boêmia Barurca Fala aí, Rodrigo Como é que começou? Na verdade é uma história longa Há um ano e poucos meses Que a gente começou a trabalhar Foi uma ideia que surgiu de uma reunião Que a gente teve Na época com algum gerente da Ambev Falei, cara Vocês têm uma oportunidade Por aqui de ter uma produção De uma cerveja específica Artesanal Gostosa Podendo combinar Com o que a casa tem de melhor Que são frutos do mar Pescado, bacalhau E usar a nossa marca Usar muito mais Ter um rótulo Podendo retratar isso aqui Que não são poucos locais Que a gente vê Então é uma combinação De fatores Que a gente pode fazer Um trabalho bacana Então, além de curtir Nossa cerveja aqui São todos muito bem-vindos Curte o nosso Instagram Arroba Barurca Lá você tem novidades Fotos Enfim Sejam muito bem-vindos ao Barurca Agora, Rodrigão Além de ela harmonizar Com essa paisagem Com essa mureta Com o Carioca Com tudo de bom Que a gente falou aqui Qual o principal petito O petito que você indicaria Para comer com a BRU Eu não vou te dizer um Porque são vários E é muito difícil Essa missão, entendeu? Pô, a gente tem petisco De peixe Tem pratos diversos De tipos de peixe Com linguado Com dourado Enfim É difícil eu te dizer A composição do nosso cardápio É 90% do fruto do mar Então ela foi feita Para encaixar certinho Com 90% do cardápio Então você pode pedir Tranquilamente Que vai casar Com o que você pedir E aonde que a gente Pode encontrar Essa maravilha aqui? Tem algum ponto de venda? Imagina onde Só aqui, rapaz Isso é só aqui Você não vai encontrar Esse mercado Na Boêmia Em qualquer lugar Para provar Você tem que vir aqui E viver muito mais Com sua boa experiência De poder viver ela aqui Na Mureta, né? É muita história junto Uma exclusividade Do bar Urca Aos pés do bondinho Da Urca E a vida é muito curta Para beber cerveja ruim Vem com a gente Vem de BRU Trinta e nove Tchim, tchim, Rodrigo Sejam bem-vindos E驚 Orca Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Legenda por Sônia Ruberti